Falando sobre mais um capítulo do impasse, mais um capítulo aí da discussão dos municípios da AMEG e da AMOG com o IBGE. Nesta manhã, desta segunda-feira, uma reunião aconteceu entre os prefeitos de cidades que fazem parte da AMEG, caso de Piuí, a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, e também dos prefeitos da cidade da AMOG, Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana, com a superintendente do IBGE aqui no estado de Minas Gerais, senhora Maria Antônia Esteves. O objetivo foi de esclarecer dúvidas quanto à realização do censo aqui na região, após a divulgação da prévia da população estar abaixo da estimativa feita pelo próprio instituto, fato esse que ocasionaria perda nem de repasses por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Em entrevistas ao jornalista Marcelo Augusto, assessor de comunicação da AMEG, e que foram cedidas ao Jornal da Onda, a superintendente do IBGE explicou as diferenças entre estimativa e prévia do censo. A estimativa é uma coisa, o recenseamento é outra. A estimativa é uma expectativa do que vai ser encontrado. Você faz o censo há 10 anos, então, durante esse período até o próximo censo, é feita uma estimativa com base nos dados entre os dois censos e nas componentes edemográficas de migração, de fecundidade e de mortalidade. Então, é o que poderá ser o censo, é o que efetivamente é encontrado. É a população que realmente existe no município. Então, eles não são iguais. Bem, Maria Antônia Esteves esclareceu que, ao contrário do que vem sendo informado, todos os municípios tiveram crescimento em suas populações, porém um crescimento abaixo do que era esperado, como é o caso de Passos, que está apontando aí uma diferença de mais de 5 mil pessoas entre a estimativa e a prévia inicial. Não é verdadeira afirmativa que todos perderam. Todos se mantiveram dentro de uma faixa que era esperada. A questão de Passos cresceu, mas só que não cresceu na expectativa que era esperada. E isso tem várias explicações. A própria taxa de natalidade reduziu no Brasil inteiro. Então, não se tem a quantidade de filhos como se tinha 12 anos atrás. Então, obviamente, a população tende a encolher também. Então, assim, a população, o Passos, perdeu o FPM, mas ele perdeu o FPM não porque ele não cresceu, né? Ele cresceu, sim. Ele não chegou a atingir a estimativa, a expectativa que tinha de crescimento para ele, que foi menor. Também é muito importante dizer para vocês que o censo não terminou. A gente está fazendo revisão e Passos está sendo revisado. Então, pode ser, não vou garantir, que vai chegar na estimativa que tinha anterior. Mas vai ser a população que realmente existe e a qual o prefeito vai ter informações para construir as suas políticas públicas de forma mais efetiva, com certeza. Bem, a superintendente do IBGE aqui no Estado disse que um dos motivos que dificultou o trabalho dos recenseadores foi o período eleitoral. Com as constantes divulgações de fake news e desinformações, muitas pessoas não receberam os recenseadores ou omitiram informações, pois acreditaram em mentiras que foram divulgadas em massa, principalmente em aplicativos de mensagens. De certa forma, prejudica, porque prejudica principalmente o trabalho do recenseador, porque ele recebe por produção. A partir do momento que ele tem que voltar no mesmo domicílio várias vezes, e isso retarda a entrega dele, ele tem um prejuízo financeiro por conta disso. E para o IBGE é um prejuízo, porque quanto mais o censo estender, o custo é maior. E quem paga esse custo? Quem paga o custo é nós mesmos, é a própria sociedade. Então, a sociedade deveria entender a importância do censo, porque sem o censo não se conhece o município, então, como é que você vai planejar políticas públicas? Então, o cidadão deveria ser o maior colaborador com o censo. Infelizmente, as pessoas, nem todas as pessoas conhecem e sabem a importância que o censo tem para o município dele, porque ele só vai poder cobrar dos seus governos saúde, educação, limpeza, educação, se realmente de acordo com a população e está relacionada com o FPM. Então, quanto maior, maior é esse recurso. Então, a partir do momento que eu dificulto o trabalho, eu estou prejudicando o próprio município e a mim mesmo, enquanto cidadão. Bem, o prefeito de São Sebastião do Paraíso, o Marcelo Moraes, ele disse que na maioria dos municípios, a inconsistência encontrada entre os números do IBGE e das prefeituras são os números de residências fechadas que o Instituto informou. Os números que a gente teve acesso e as informações que a gente teve acesso do IBGE já mostram uma discrepância de números, principalmente nas casas fechadas do município. Para você ter uma ideia, o IBGE coloca 3.100 casas fechadas em Paraíso. Há uma média de 2.7 por pessoas, que é a própria média do IBGE. Paraíso identifica que aproximadamente 1.300 casas que realmente estão fechadas. As outras, vamos dizer assim, 1.700 casas, a 2.7, nós estamos falando aí de, no mínimo, 4.500 pessoas que não foram levantadas. E isso no impacto final para o Paraíso, com 71 mil pessoas, colocando mais 4.500, nós vamos para quase 76 mil pessoas. Então, a gente agora está fazendo um trabalho de formiguinha, indo de casa em casa em Paraíso, com a nossa equipe dos agentes de saúde, para constatar se naquele endereço que o IBGE passou para nós, que ele disse que não tem ninguém, se tem alguém. Se tiver alguém, a gente está fazendo uma planilha, encaminhando para o IBGE e exigindo que eles voltem no local. Então, a gente vai fazer esse trabalho durante esse mês, o mês que vem. Consequentemente, se eles não forem, a gente questiona o número judicialmente e pede uma recontagem. Bem, o prefeito de Monte Santo de Minas e presidente da AMOG, Carlos Eduardo Donabella, também relatou que todos os municípios desta associação estão com os mesmos problemas das cidades da AMEG, ou seja, a inconsistência em dados das prefeituras com os informados pelo IBGE. Outras cidades deram diferenças significativas. Várias foram prejudicadas com redução do índice de CMS, de Fundo de Participação, uma que diminui a população. Algumas diminuiu a população, que é o caso de Monte Santo, mas não chegamos a cair o índice, mas a gente poderia ter aumentado o índice. A nossa expectativa com relação ao número de casas, número de ligações elétricas, ou seja, dados que compõem o que a prefeitura tem para analisar o número de moradores, dava um número muito maior e com isso a gente subiria de patamar. No Monte Santo, o IBGE acusou 1.655 casas vazias. E a gente sabe, nós estamos inclusive agora com um problema de enchentes lá, estamos alugando casa para tirar os moradores dessas áreas de risco, não acha casa para alugar. E pelos números de ligações da CPFL, tanto da CPFL quanto da Copasa, também não existe esse número de casas vazias. Então nós estamos contestando isso e vários outros métodos, várias outras coisas que aconteceram. Bem, Marcelo Moraes, prefeito de Paraíso, ele foi o primeiro prefeito de Minas a entrar na justiça e a ganhar uma liminar obrigando que o repasse do Fundo de Participação dos Municípios em 2023 seja mantido igual ao do ano passado até que o IBGE termine a contagem oficial. A gente impetrou uma ação judicial antes mesmo daquela reunião da MEG, aquela primeira reunião. A gente já estava com todos os números já levantados, a gente entrou judicialmente, a liminar saiu na última quinta-feira, dando causa ganha para nós e deixando o paraíso no índice de 2.6 até que o IBGE termine o dado final. Então a gente mantém esse valor sem perder, mas agora é provar para o IBGE que Paraíso não tem apenas 71 mil pessoas, e sim no mínimo 75 para chegar bem próximo de 76. Bem, o prefeito ainda recomendou que todos os prefeitos façam uma busca ativa nas residências e contestem os números do IBGE. Eu acredito que todo prefeito, toda equipe técnica, principalmente do cadastro imobiliário, que fizeram os levantamentos e confrontar esses dados com as casas fechadas de cada município, vai ter uma surpresa, porque a gente vê passos, eu estava vendo os números de passos, a quantidade de casas fechadas na cidade de Passos é uma coisa gritante. Paraíso com 3.100 casas fechadas, Monte Santo com 1.600, então não justifica essa quantidade de casas. A gente fez um trabalho, em uma semana de trabalho que nós fizemos com as agentes de saúde, nós já constatamos 540 casas que tem gente e que o IBGE colocou que não tem gente. Aí se você pegar 540 e multiplicar 2.7, que é a média do próprio IBGE, nós estamos falando de no mínimo 1.200 pessoas que não foram cadastradas pelo IBGE. Bem, para finalizar, a superintendente estadual do IBGE, Marinha Antônia Esteves, ressaltou a expertise do Instituto em realizar o censo e frisou que o resultado final do número de população só será divulgado no dia 28 de fevereiro e que o IBGE está em uma fase revisional dos dados e que a população divulgada na prévia poderá ser alterada nos municípios. Nós fazemos o censo desde 1920. Então, nós temos aí algumas décadas de experiência e a nossa responsabilidade e competência constitucional é de fazer o censo. O censo ainda continua em processo de coleta, estamos na etapa agora que é a etapa revisional e para que seja entregue totalmente concluída em 28 de fevereiro. Bem, vale lembrar ainda que caso o recenseador não tenha passado em sua residência, você pode agendar sua entrevista pelo telefone 137. É muito importante você responder e participar do censo justamente para que os municípios não percam esses repasses importantes e sejam capazes de desenvolver as políticas públicas tão necessárias para todos nós, políticas públicas relacionadas à saúde, transporte, educação, habitação, etc. Vale ressaltar ainda que pela lei, se você se negar a responder ao censo, você poderá ser multado. Agora, às 6 horas e 20 minutos, a Justiça Federal concedeu decisão liminar em uma ação protocolada pela Associação Mineira de Municípios e determinou que a União repasse o fundo de participação de municípios às 58 prefeituras de Minas Gerais em 2023, com base nos coeficientes aplicados no ano de 2022 até a conclusão do censo, prevista para o final de fevereiro. Como você viu na reportagem anterior, São Sebastião do Paraíso foi a primeira a receber esta liminar favorável. Além de Paraíso, outras cidades da nossa região, Sul e Centro-Oeste de Minas, também conseguiram manter os repasses na quantia do ano passado e que são elas Bambuí, Pompéu, Cássia, Machado e Santa Rita do Sapucaí.